Neste vídeo aqui eu venho mostrar um livro sobre SQL, Structured Query Language. Esse aqui, só que diferente de outros livros de SQL que eu já mostrei aqui no canal em outros vídeos, este livro aqui, ele é mais avançado. O nome deste livro é SQL para análise de dados, técnicas avançadas para transformar dados em insights. A autora deste livro aqui é a Kafi Tanimura. Eu vou mostrar este livro aqui por dentro. Dá para ver que dá para aprender como fazer, como usar SQL para fazer coisas que eu nem imaginava. Eu não sou nenhum grande conhecedor de SQL, sei um pouquinho, mas certamente não tanto quanto este livro aqui ensina. Para quem não sabe, SQL é uma linguagem para trabalhar com dados, digamos assim, e dados estruturados. O que são dados estruturados? Dados que têm uma estrutura certinha, se é um pedaço de texto, um número, uma tabela. Dados que você pode armazenar em uma tabela. Então imagina que hoje na internet a gente trabalha com muitos dados, sistemas de grandes empresas trabalham com muitos dados, de clientes, potenciais consumidores, de várias coisas. E este livro aqui vai ensinar sobre SQL para análise de dados mais especificamente. Antes de continuar, eu aviso sempre que aqui na descrição você vai encontrar meu link de associado a Amazon para você ver quanto que este livro está custando na Amazon. Se você gostar, aí você pode terminar a compra por lá se você tiver interesse. Então vamos ver agora o livro aqui na estante. Temos aqui SQL para análise de dados, técnicas avançadas para transformar dados em insights. Esses livros da Aurelie. Eu sempre falo por aqui que eles têm um padrão muito parecido, uma formatação parecida. Eu gosto bastante, tem sempre a foto de um animal na capa, não sei porquê. Mas podemos ver aqui o que está escrito na contracapa para ter uma ideia do que esse livro se trata. Ele vem dar um contexto aqui, falando que com a explosão do uso de dados, do poder computacional e dos data warehouses na nuvem, SQL tornou-se uma ferramenta ainda mais indispensável para o cientista de dados ou o analista experiente. Este livro prático revela novas maneiras e ainda desconhecidas de você melhorar suas habilidades em SQL, resolver problemas e aproveitar ao máximo os recursos do SQL como parte do seu fluxo de trabalho. Você aprenderá a usar as funções SQL comuns e inusitadas, como as junções, funções de janela, subconsultas e as expressões regulares, de maneiras novas e avançadas. E também a combinar técnicas do SQL para atingir seus objetivos com mais rapidez ou com código de fácil compreensão. Se você trabalha com o banco de dados SQL, esta é uma referência indispensável. Pois bem, aqui tem alguns elogios, aqui é o livro, aqui tem alguns destaques aqui, aqui tem dizendo sobre a autora, que ela trabalha há mais de 20 anos com análise de dados para vários segmentos industriais e tal. Mas, tá, como que este livro aqui é por dentro? Vamos ver aqui. Vou mostrar primeiro o prefácio para a gente ver se a gente encontra algumas informações importantes para esta análise aqui. Ela conta que começa contando um contexto, falando que nos últimos 20 anos passou várias horas de trabalho manipulando os dados com SQL, então, deve ter aprendido bastante sobre isso, aí, contando a história de como aprendeu a SQL, aí, como que ela utilizava no trabalho, então, vamos ver o que que... Ah, as motivações, né? Aqui, ó, quando comecei a trabalhar com SQL, não havia muitos recursos de aprendizagem, assim por diante. Aí, daí, ela fala aqui, ó, a maioria dos textos sobre SQL é introdutória e básica, sem dúvida, sem dúvida, eles também são úteis. Ou se destina, ou então se destina a desenvolvedores de bancos de dados. Então, aqui já fica bem claro, tal como no título do livro, aqui na capa do livro, que este livro não é, assim, para o iniciante totalmente zerado, para quem nem sabe o que é SQL. Este aqui se destina a quem quer analisar dados e, pelo menos, tem uma noção do que se trata isso, já trabalhou, já escreveu algumas queries SQL e quer avançar nisso, quer usar técnicas avançadas. Então, o que que temos aqui no sumário? Olha, sumário, aqui ela vem falar análise com SQL, vem explicar aqui o que é análise de dados, por que é SQL, o que é SQL. Então, assim, na verdade, ela até fala, assim, em uma certa parte, o que que é SQL e tal, só que, como já está claro, este livro não é voltado para o iniciante zerado. Porque, se fosse um iniciante zerado, em um outro livro mais introdutório, essa abordagem seria feita com mais lentidão, com mais calma. No capítulo 2, preparando os dados para análise, aí vários tipos de dados aqui. No capítulo 3, nós vemos análise de séries temporais. No capítulo 4, análise de coorte. No capítulo 5, análise de texto. No capítulo 6, detecção de anomalias. Então, ou seja, uma análise de dados realmente. Análise experimental. Capítulo 8, criando conjuntos de dados complexos para análise. Capítulo 9, conclusão. Se você já estudou alguma coisa sobre dados, ciência de dados, talvez você tenha percebido que são coisas poderosas o que o SQL consegue fazer e que este livro ensina. Para você, se você é totalmente perdido no SQL, você não vai entender onde que... Até onde que isso pode te levar. Mas, dá para ver que é muita coisa aqui. Ó, aí aqui o capítulo 1, só para te dar uma ideia, né? Não tem como te mostrar todas as páginas desse livro, porque este livro tem muita coisa. Mas, como eu falei, ele até faz no início aqui, ó, o que é análise de dados e tal. Mas, esse livro não é exatamente sobre análise de dados. Isso aqui é só para dar uma ambientação, né? Para conectar com o restante do conteúdo. Aí, aqui é mais texto, porque é um capítulo mais inicial. Aí, ele vai dizer o que é SQL. Aqui, mas é um capítulo mais inicial para dar uma base, um ponto de partida para o livro, né? Benefícios do SQL, SQL versus R ou Python. Vem comparar aqui. Aí, chegamos no capítulo 2, já venho preparando dados para análise. Mas, eu não quero ficar, assim, o vídeo todo mostrando o livro por dentro, em mínimos detalhes, porque não tenho condição de fazer isso. Mas, posso mostrar aqui, por exemplo, que em alguns momentos, ela cita trechos de código, queries SQL, que é, por exemplo, para selecionar alguns dados de uma certa tabela, aí, select orders count com asterisco as num customers from. Então, selecione de... Aí, até aqui é meio intuitivo, mas ele vai ficar mais avançado. Ela coloca aqui uns gráficos ao longo da explicação para você entender, assim, como os dados foram selecionados, os resultados deles. O que mais? Aqui, ó. Mais código SQL aqui, com os resultados mostrados no terminal. E, assim, quando é necessário explicar contexto, ela vem com o texto aqui, ó, também. Sobrevivência. O que é sobrevivência? Então, ela vem explicar esse conceito aqui no contexto de SQL, na análise de coorte, que é nesse caso aqui. Olha só, outra parte, o exemplo de código aqui, no caso de uso de expressões regulares, pelo que eu estou entendendo aqui, ó. Então, SQL também permite fazer isso, que é bem interessante. Olha só, um gráfico... Exemplificando, né, o SQL não é para fazer gráfico, mas ela utiliza, ela, assim, a autora nesse livro utiliza gráficos para explicar o que ela está ensinando aqui, né, explicar os conceitos. Então, tem várias coisas aqui. Não é um livro que, no final, tem exercícios resolvidos, resolução de exercícios, exercícios propostos, não. Porque a ideia é que você veja esses exemplos e você tente fazer exatamente isso, ou algo bem parecido em algo que você esteja trabalhando no momento. Então, é por isso que esse tipo de livro não tem exercícios resolvidos como se fosse um livro de matemática. Mas, olha só, tem muita coisa para ler aqui, ó. E umas coisas aqui que eu nem estava imaginando, mas que são indispensáveis no contexto de dados. Pois bem, é este o livro sobre SQL. Eu tenho outros livros de SQL aqui também, mas eles são mais introdutórios, tem outro que é relacionado com uma linguagem de programação. Aqui não, aqui é SQL para análise de dados e ela já deixa claro que é mais avançado. Se você tiver gostado, quiser ver quanto que está custando lá na Amazon, veja aqui meu link aqui na descrição do vídeo, link de associado à Amazon. Se você tiver alguma sugestão de livro para dar para a gente, para pedir um livro técnico de alguma área, deixa aí nos comentários também. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.